Sabe aquela dúvida que surge quando a gente vai iniciar, quando a gente está pretendendo lançar mão de alguns ácidos no nosso rosto? Como combinar ácidos? É o assunto do vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto bem legal de como utilizar, como combinar ácidos no nosso rosto. Antes de eu começar a compartilhar com vocês sobre esse assunto, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, para caso você ainda não é inscrito. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo escrito inscrever-se, aperta nesse botão gente e vem se inscrever no canal e fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Deixa o seu gostei aí embaixo para mim também, tá bom? Então bora lá conferir. Então vamos lá gente, como combinar ácidos no nosso rosto. Existem vários tipos de ácidos aí disponíveis para a gente, que a gente pode lançar mão desses ácidos para fazer um tratamento de skincare em casa. Só que a gente tem que se atentar, tem que prestar atenção em alguns ácidos, porque alguns ácidos eles não podem ser combinados com outros. E também alguns ácidos precisam de um determinado pH da nossa pele. Uns precisam de um pH deutro, outros precisam de um pH ácido. Então quando a gente for comprar os ácidos para usar no nosso rosto, temos que prestar atenção no pH desses ácidos e como combinar esses ácidos entre si. Um ácido que está aí bem na moda, está bem em evidência, é a vitamina C, que é um ácido muito legal para a nossa pele, que ele ajuda a clarear a pele. A função principal, muitas pessoas usam ácido, a vitamina C para clarear a pele, principalmente para quem tem rosácea, para quem tem manchas de acne no rosto, manchas de sol. Então a vitamina C é muito legal para clarear a pele. Só que no mercado tem alguns ácidos aí, tem algumas vitaminas C que vem combinando com retinol. Só que eu tenho um vídeo aqui no canal de como usar o retinol e tenho um vídeo no canal também de como usar a vitamina C. Se vocês assistiram esses dois vídeos, vocês vão ver que a vitamina C precisa de um pH para agir melhor na nossa pele e o retinol precisa de um outro pH para agir na nossa pele. Então, esses dois ativos aqui, eles precisam de pH diferentes. Então eu acho que juntar os dois no mesmo produto, ou um vai agir melhor e o outro não, ou um vai anular o outro, né? Porque o pH na nossa pele só pode ser um naquele momento que a gente está aplicando o produto. Então talvez combinar esses dois ácidos não seja uma boa, porque ou um vai agir ou o outro não. Um vai anular o efeito do outro. A vitamina C precisa de um pH ácido na pele e o retinol precisa de um pH neutro na pele. Então combinar esses dois ácidos talvez não seja uma boa e talvez você esteja jogando dinheiro fora, hein? Um outro ácido também que é super legal, muito legal mesmo, é o ácido glicólico, que é o ácido que é muito bom para a pele oleosa. Ele ajuda a afinar a pele, ajuda a... ele é muito bom mesmo. Todos esses ácidos que eu estou falando aqui para vocês, tem postos dele no blog, o que significa, o que cada um faz, tá? Então vou deixar o link aqui abaixo para você conferir depois. Quem assistir esse vídeo você vai ver o que cada ácido desse, o que cada ativo desse faz na nossa pele. Então o ácido glicólico, ele pede um pH ácido na pele. Então fique atento aí, quando for usar o ácido glicólico, ele precisa de um pH ácido na pele para poder agir melhor. Um outro ácido também que é um ácido queridinho, que é muito legal, é o ácido hialurônico, que é um ácido muito gentil na nossa pele. É um ácido que ajuda a preencher rugas, que é um ácido que hidrata muito a pele. O bom desse ácido glicólico é que você pode usar ele como seu pH natural da pele. O seu pH próprio da sua pele, o ácido hialurônico vai se comportar muito bem. Mas você pode usar todos esses ácidos juntos, tá? Assim, você pode incluir, não juntos, você pode usar todos esses ácidos, você pode incluir todos esses ácidos na sua rotina de skin care. Só prestando atenção, quando você for aplicar, por exemplo, a vitamina C, eu gosto de aplicar ela pela manhã. Então à noite eu posso usar o retinal tranquilamente. O ácido glicólico, quando eu for aplicar o ácido glicólico, eu gosto de aplicar o ácido glicólico à noite também. No dia que eu for aplicar o ácido glicólico, eu não aplico o retinol. Então, intercalando os produtos assim, sabe? E a vitamina C também. Quando eu for aplicar a vitamina C, eu tenho um pH ácido na minha pele. Quando eu for aplicar o ácido hialurônico, por exemplo, eu posso ter um pH natural na minha pele, que não tem problema. Tem um outro item também, um outro ácido, um outro ativo que é muito legal, é a minha cinamide. Eu não tenho aqui, a minha acabou, eu preciso comprar. Que ela também não é legal combinar a minha cinamide com a vitamina C. Então, como a minha cinamide eu gosto de usar ela pela manhã, eu, quando eu tenho ela aqui na minha rotina, eu uso a minha cinamide no dia e a vitamina C no outro. Porque elas não podem se combinar entre si, porque uma acaba anulando o efeito da outra. Mas, gente, você pode observar a sua pele e ver o que a sua pele mais gosta. É que eu gosto de testar vários produtos de pele. Mas, por exemplo, se eu quiser manter uma rotina de skincare só de pH ácido ou de ácidos que necessitam de um pH ácido na minha pele, eu posso usar só o ácido hialurônico e a vitamina C. Eu posso usar só o ácido glicólico e o ácido hialurônico. Então, vai da pele de cada um, vai da sua escolha. Você não precisa ter todos os ácidos na sua pele. Você precisa ir observando e analisando qual que a sua pele mais gosta. Mas a pele da gente, ela gosta de variar, né? Como o cabelo da gente gosta de variar, gosta de usar vários produtos, a nossa pele também gosta de produtos de ativos diferenciados. Só que a gente tem que ter cuidado para não aplicar esses produtos juntos, porque senão um vai anular o efeito do outro. Então, foi isso, gente, que eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo explicativo, né? Falando um pouquinho sobre os ácidos. Espero muito que vocês possam ter entendido o que eu quis passar, né? Eu espero muito que eu possa ter ajudado com alguma informação ou com alguma inspiração na rotina de skincare de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!